Quantas lutas eu passei pra chegar aqui Quantas provas enfrentei sem ninguém saber Quantas noites mal dormi pensando em que fazer Eu decidi confiar e crer Mas um dia amanheceu Eu vi a tua voz Seja forte e corajoso Contigo estou Eu te chamei pelo nome As minhas promessas vão se cumprir Cada lágrima que cai do seu rosto Eu recolho minhas mãos Filho meu Na sua vida vou provar ao mundo todo Que eu sou seu Deus que faz tudo novo Quantas lutas eu passei pra chegar aqui Quantas provas enfrentei sem ninguém saber Quantas noites mal dormi pensando em que fazer Eu decidi confiar e crer Mas um dia amanheceu Eu vi a tua voz Seja forte e corajoso Contigo estou Contigo estou Eu te chamei pelo nome As minhas promessas As minhas promessas Vão se cumprir Cada lágrima que cai do seu rosto Eu recolho minhas mãos Filho meu Na sua vida vou provar Na sua vida vou provar ao mundo todo Que eu sou seu Deus que faz tudo novo Eu te ajudo Filho meu Não temas Eu te ajudo Filho meu Sim, creia Eu te ajudo Filho meu Não temas Eu te ajudo Filho meu Sim, creia Eu te ajudo Eu te ajudo Filho meu Não temas Eu te ajudo Filho meu Sim, creia Cada lágrima que cai do seu rosto Eu recolho minhas mãos Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Eu sei que meu Deus Na sua vida vou provar ao mundo todo Que eu sou seu Deus que faz tudo novo Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencedor nos limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Campeão Vencedor Teus asas Faz teu vô Campeão Vencedor Essa fé Essa fé que te torna imbatível Mostra o seu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar Você pode ultrapassar E vencer Campeão Vencedor Teus asas Teus asas Faz teu vô Campeão Campeão Vencedor Essa fé que te torna imbatível Mostra o seu valor Mostra o seu valor Campeão Afogado Que não soube nadar Apenas dois pulmões Sofrendo Com falta de ar E onde quer que eu vá Se sua voz não está Fica estreito pra mim Difícil poder suportar Sua ausência nesse mundo Seria Um horror Mas porque tu tá aqui Eu acredito no amor Ei Pra mim você é único Incomparável É verdade Porque você Siste que eu não perca amo A sua companhia É boa E agradável Sem você a minha vida Seria insuportável Pra mim você é único Incomparável Único Único Incomparável Único Único Incomparável Sempre que eu penso Que você também me ama Minha alma desencana E toda culpa vai embora É por isso que meu simples coração te adora Sempre cuidou das minhas feridas Sempre cuidou de toda minha vida Sempre me cercou Nunca parou de me guardar E toda vez que eu erro Consegue me perdoar Eu nunca conheci ninguém Que fosse assim Tão bom e tão gentil Como você é pra mim Nosso amor teve começo Mas nunca vai ter fim Pra mim você é único Incomparável Porque você Siste que eu não perca amo A sua companhia É boa e agradável Sem você a minha vida Seria insuportável Pra mim você é único Incomparável Único Único Incomparável Único Único Incomparável Incomparável És pra mim Minha história de amor Com você não tem fim Se estou triste Doente